Música Nós lemos em Apocalipse 2,4 Que Jesus Cristo apresentou à igreja em Éfes uma mensagem Tenho porém contra você o seguinte Você abandonou o seu primeiro amor Eu quero tomar aqui essa expressão Primeiro amor Como um prazer de viver Você perdeu o prazer de viver Pode ser que isso esteja acontecendo com você Aquela paixão pela vida Aquela vontade de ao acordar colocar o pé no chão Sair de casa ou ir para o seu labor Mesmo em casa Você perdeu Quando alguém olha no seu rosto Não vê aquele brilho que antes ali se encontrava O seu coração não pulsa mais de alegria No trabalho que você executa Você perdeu o primeiro amor Perdeu o prazer de viver Isso pode acontecer? Pode Isso acontece porque você está em pecado? Não Isso acontece porque Satanás tomou conta da sua vida? Não Isso acontece porque por alguma razão A sua mente que antes tão bem funcionava Deixou de funcionar como deve funcionar Mas quero lhe dizer que ela pode voltar a funcionar Você perdeu o encanto Mas você pode se reencantar com a vida Eu trago então para você algumas sugestões A primeira Para que a alegria da sua vida volte Reconheça como você está Admita que você não está bem E deseje ficar bem Não se conforme por não estar mais bem Não se conforme por ter perdido a alegria de viver Não se conforme em não andar mais na alegria No aplauso, no canto, no sorriso Não se conforme Não se contente Mas admita que hoje você está assim Hoje a sua condição é esta Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Use a sua memória ao seu favor Sabe por que eu digo isso? Porque as vezes nós nos lembramos das dificuldades Das histórias tristes Das decepções Das bofetadas Das lambadas Das pancadas da vida E deixamos que essas coisas Cresçam dentro de nós E vão abafando a alegria de viver Até murchá-la Memórias Mas você tem lembranças muito boas Lembranças de afeto na sua casa Lembranças de palavras doces Inspiradoras dos amigos Um elogio de um professor Um aplauso por algo que você fez Um muito obrigado por um gesto que você cometeu Um momento na sua vida Em que tudo parecia perdido Deus entrou e mudou tudo Essa música Deus restaurou você Lembre disso Grave isso E traga isso de novo A sua lembrança É o que está no livro de lamentações Eu vou me lembrar Daquilo que me traz esperança Houve um tempo em que você viveu em plenitude Alguma coisa aconteceu Mas você pode voltar Então relembre Pega as fotografias Os filmes Por exemplo Ou na sua própria mente Ou em papel Ou numa câmera Qualquer coisa E relembre Use a memória A seu favor Lembre aquele lugar que você foi E que foi fantástico Lembre Lembre que você foi no lugar E foi bem recebido Lembre que recebeu uma carta agradável Lembre que ganhou um presente Lembre Lembre Terceira coisa Persista em fazer o que você antes fazia com prazer E agora perdeu o prazer Perdeu o prazer Mas continue fazendo Você gostava tanto de comer Agora não gosta mais de comer Como assim mesmo Você gostava de jogar bola Fazer um exercício Uma academia Mas hoje perdeu o prazer Faça assim mesmo Não pare de fazer Você Continue no seu trabalho Não deixe o seu trabalho Continue fazendo Mesmo que arrastado Saia com seus amigos Mesmo que hoje Não queira dizer mais nada Mas não pare de fazer isso Continue caminhando Trabalhando Servindo as pessoas Mesmo sem prazer Não pare Persista Quarto Confie Confie que a sua alegria será devolvida Confie que a sua saúde emocional Será restaurada Confie que a sua esperança De viver vai voltar Confie Continue Orando Ao Deus que intervém Ao Deus que Escuta Ao Deus que Se comunica com você De novo Você vai voltar Ao primeiro amor Você vai voltar a pular Vai voltar a cantar Vai voltar a dançar Vai voltar a se alegrar Não desanime Não desista Porque alguma coisa aconteceu O desemprego A decepção A depressão Isso foi murchando A planta No seu coração Vai regando Mesmo com água pouca Ela vai vicejar Vai voltar a viver Você se lembra De uma parábola Dos ossos secos Quando Jesus Então podemos aplicar isso No novo testamento Soprou O hálito do Espírito Santo Voltar a viver Você se lembra Quando Os discípulos Estavam reunidos Desanimados Porque Jesus Tinha Morrido E Jesus Soprou Nelas Nessas pessoas O hálito Do Espírito Santo E elas saíram Pelo mundo Alvoroçando o mundo Com as boas novas De Jesus Use as memórias A seu favor Persiste em fazer O que você sempre fez E confie Que a restauração Virá Confie Como na música Do grupo Logos Que o Senhor Vai restaurar A sua sorte Isto é A sua alegria Vai lhe dar de volta A sua vida Deus abençoe você Inspire Fortaleça E robusteça Você Na graça De Jesus É aqui O meu desejo O desejo Do Israel Belo De Azevedo 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 De Azevedo